Olha gente, e hoje o movimento nas rodovias na região deve aumentar bastante, muito por causa do Natal. E a gente vai ao vivo agora com o nosso querido repórter Vinícius Lemos, que volta aqui comigo ao vivo. Ele está no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-365, e vai trazer para a gente todas as informações de trânsito e também orientação da polícia na segurança nas estradas, não é Vinícius? Exatamente, Júnior, até porque a operação da polícia para a segurança agora, nesse feriado de Natal, já começou, faz parte de uma operação ainda maior, que já tem algumas semanas, já acontece há algum tempo. Enfim, aquela operação que a gente está acostumado para a segurança nas estradas, para que todo mundo fique tranquilo e também para a fiscalização. Vou falar com o Saad a respeito disso. Saad, a fiscalização já começou, a gente já tem aqui as abordagens aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal, mas isso acontece em toda a região, né? Boa tarde. A Polícia Rodoviária Federal, para essa etapa da operação do Natal, ela já tem as equipes posicionadas nas três rodovias federais aqui da nossa região, BR-153, BR-365 e BR-050. As ações de fiscalização já iniciaram também, os policiais realizam as abordagens, orientação aos usuários. Também temos uma equipe especializada no combate ao crime, transitando hoje na nossa região para garantir mais segurança para todas aquelas pessoas que estão viajando. Saad, as abordagens e pelo menos o trabalho de prevenção é em relação a que tipo de problemas mais comuns aqui na nossa região? A fiscalização de trânsito que a polícia realiza nesse feriado, ela vai ser focada naquelas infrações de trânsito, nas condutas que podem gerar um risco maior de acidentes graves, como por exemplo as ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, o uso correto do cinto de segurança. E também a questão das crianças, elas devem estar utilizando o dispositivo de retenção correto. Então essas condutas, essa fiscalização vai ser intensificada, todo condutor que for fiscalizado será convidado a realizar o teste do bafômetro também. A gente já tem esse movimento muito maior aqui, acho que o dia de hoje e o dia de amanhã são aqueles em que o movimento intensifica bastante, né? Vamos dar umas dicas aí para o pessoal ir tranquilo para passar o Natal e voltar também com tranquilidade. Sim, o movimento de veículos nessa tarde de hoje já está bastante elevado, os policiais já é uma preocupação nossa, então todas aquelas pessoas que vão pegar a estrada, elas devem planejar a sua viagem, verificar os itens de segurança do veículo, como por exemplo o estado dos pneus, o sistema de iluminação, o uso correto do cinto de segurança. Também uma parte importante é verificar a documentação. Todos no veículo devem estar com a documentação e o veículo também deve estar com a documentação em dia. E o principal, respeitar as leis de trânsito, ter paciência e não cometer abusos e nem frações de trânsito. Operação, pelo menos a rodovida de Natal, de Natal, vai até o fim da noite de segunda-feira. Exato, já iniciamos hoje, vamos ter todo o final de semana e na segunda-feira, no final da noite, vamos encerrar a operação. Todos os dias teremos reforço no policiamento, realizando abordagens e fiscalizações em pontos estratégicos. Sete Sate, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para vocês. PRF já nas estradas, ô Júnior. É bom que o pessoal fique bem atento e, claro, tenha bastante paciência, vá bem tranquilo para não ter nenhum problema e passar bem o Natal, como todos nós queremos. Dúvidas, Vinícius? Vinícius, direto da 365, trazendo para a gente a informação aí da Polícia Rodoviária Federal. Vocês viram lá na cena que o trânsito já começa a esquentar. A partir de agora, o trânsito começa a esquentar, o pessoal já está viajando ali, indo para Tupaciguara, Itutaba, região bastante movimentada, chegada aqui da cidade de Uberlândia. E a Polícia Rodoviária Federal trabalhando, né? Proteção divina aos nossos policiais, tanto Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Proteção a você que vai pegar a estrada, muito cuidado, né? Com muita consciência, muita prudência. Isso é muito importante. E que você tenha uma viagem tranquila nesse feriadão de Natal, nessa reta de fim de ano.